Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estava com saudade de vocês. Bom, hoje eu vou receber aqui a Parecida Maria. A Parecida Maria é minha colega na EFT e ela também é uma excelente terapeuta de florais. Florais que vocês vão entender um pouco mais do que se trata. Oi, Daniele, seja bem-vinda. Eu tô aguardando a minha convidada de hoje, a terapeuta Aparecida Maria. E a Parecida, ela é a responsável por eu ter entrado no grupo de mentoria da Fátima Braga, que teve aqui comigo semana passada. E essa mentoria que tá me fazendo, tá aqui hoje fazendo... Oi, Pedro, boa noite, tudo bem? Essa mentoria que está me promovendo, que está me fazendo ter coragem. Coragem entre aspas, porque eu não tinha coragem não, gente. Eu achava um horror fazer vídeo, eu aparecer, ver minha cara, nossa. E a gente é muito julgadora, né? A gente sempre acha que a gente é isso, que é aquilo, que a boca é torta, que é velha, que é nova, que tem o rosto bochichudo, que tem ruga aqui, que tem o nariz grande, o cabelo, não sei o quê. A gente se julga muito, né? E eu era assim. Aí, nesse grupo de mentoria, onde a Aparecida Maria, minha colega, e foi ela que me levou para esse grupo, nós temos uma turma muito boa, que é uma dando... Um, né? Porque tem rapazes também. Um dando força para o outro. E isso tem me incentivado bastante a me autopromover. entender a... Por que que eu quero me autopromover, né? Para ajudar cada vez mais pessoas se destravarem, como eu fiz, né? Eu estava super travada na minha vida, eu estava bloqueada, né? Eu... Na verdade, eu estava perdida, confusa. E aí, através desses estudos... Aí, a Aparecida está chegando, vamos lá, Aparecida... Através dos estudos, eu comecei a me desbloquear. E hoje, eu tenho como propósito isso, cada dia, desbloquear, para destravar a vida de uma pessoa, pelo menos. E você sabe que eu tenho conseguido? Eu tenho conseguido, sim. Eu tenho conseguido, através das minhas técnicas, através dos meus amigos, colegas, terapeutas, eu tenho conseguido destravar cada vez mais pessoas. Por que isso? Porque quando você... Você flui a sua vida, você consegue mais criatividade, você consegue mais inspiração, para você ir atrás dos seus objetivos, né? Dos seus sonhos, do que você quer fazer. Tudo bom? Tudo bem? Aparecida! Que saudade! Aparecida fez aniversário, esses dias, anteontem, foi? Foi, foi. E foi comemorar, que eu soube, e eu vi a comemoração dela, no resort, super legal. Apreventei para comemorar, mas eu disse, assim, então... Muito bom! Muito bom! Eu tenho 70, eu tenho 10 a mais que você, e acho ótimo! Tô achando qualidade, eu tô achando barato. Eu amo comemorar, amo comemorar a vida, pra mim, assim, é uma dádiva mesmo. Então, eu sempre comemoro com muita alegria. Eu tenho uma aluna, eu tenho uma aluna que é um exemplo, uma inspiração. Ela tem 84 anos, ela tá fazendo, acho que, essa semana. Acho que essa semana é a próxima. Nossa, que show! Eu tenho 84 anos, e ela me manda as fotos, ela é minha aluna. Eu também ajudei ela a destravar a vida dela. E ela, ela tava no... remando, remando, lá no Sesc Toupeio, em São Paulo. Fazendo rem, fazendo rem. Que show, olha só! Ela tem namoro. Vamos chegar lá sim, hein, Sandra? O quê? Vamos chegar lá sim! Mas, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu quero dançar muito, eu quero viajar muito, remar e patinar. Quem sabe pular de paraquedas? Olha, eu tenho um sonho de pular de paraquedas, hein? Eu também quero realizar esse sonho. Então, eu acho que a vida tá aí pra ser vivida, né? Mas, enquanto alguém fica ensimesmado nos problemas, fica com pensamentos negativos, né? A Fátima chegando. Oi, Fátima. Oi, Fátima. Você perdeu, Fátima. Eu tava falando de você até agora. A Fátima, que é a nossa mentora. E foi pra lá que a Aparecida me levou. E tá sendo bárbara. Aí, ó. Olha nós aqui. Rastei a Sandra pro grupo. Falei, tem um grupo aqui, ó. Tá? Vamos pra esse grupo aqui. Não, e foi fantástico. Eu não gostava muito de grupo, não. E aí, a Aparecida que me entusiasmou. Naquela época, eu estava tratando a Aparecida. Eu estava fazendo. Verdade. Ela tinha adquirido um pacote de sessões comigo, né? Sim. Nossa. Não só eu, mas com outras terapeutas também. Ela teve uma... Nossa, gente. Vocês não imaginam quem era a Aparecida e quem é a Aparecida hoje. O outro que teve uma vida dela, né? Eu me transformei. Eu falo assim que... Eu olho assim lá atrás e eu penso... Eu não acredito que eu sentia tanta dor que os outros chegavam a dizer... Nossa, você parece Maria das Dores. Eu só reclamo de dor. Você tinha fibromialgia. E tem cura. E também dizem que não tem cura. Eu mesma já tratei de várias pacientes com fibromialgia. E então, todos nós tem. Ô Sandra, mas você sabe que é assim... É tão assim real que o povo fala que não tem cura. Não tem cura. E todo mundo assim... Eu não sei te dizer assim se é porque o povo duvida tanto. Que tem hora que eu me pego assim pensando assim... Meu Deus do céu. Mas como foi? Foi mágica isso? Porque é incrível o que eu senti hoje. Eu não sinto mais. Já passei por vários frios, sabe? E no frio... Nossa, eu sofria muito, gente. Era muita dor. E sempre me entupindo de um monte de remédio, né? Indicado para fibromialgia. E hoje eu não tenho nada. Até eu também fico assim meio que... Às vezes meio anestesiada. Por causa da sua fibromialgia. Nós fomos lá na origem. Sim. Pelo menos o meu lembro do nosso tratamento foram coisas bem pesadas que você limpou. Que você ressignificou. Com certeza. Então foram... É por isso. E a maior parte das doenças, gente, é uma resposta do corpo. A doença é uma coisa boa. A dor é uma coisa fantástica. É o corpo falando. É o corpo gritando. Olha, muda. Muda. Muda seus pensamentos. Muda seu comportamento. Vai naquela memória. X, Y, Z. Vai ressignificar. Vai atualizar essa memória. Vai limpar essa memória. É o corpo realmente se manifestando o que está acontecendo, né? Porque é o resultado do que está no nosso interior. O que que era fibromialgia? Era o resultado do que eu tinha aqui dentro, do que eu carregava, das imagens que eu trazia, né? Dos traumas. Enfim, de toda a minha trajetória de vida que ficou marcada aqui dentro de mim e que eu carregava. Então, é isso que a fibromialgia é. Com certeza. E foi limpando e curando essas emoções. É que hoje eu posso gritar pelos quatro cantos. Por isso mesmo que eu vibro, sabe? Que eu pulo, que eu grito de alegria. Porque é felicidade, gente. Bem-vindo ao pessoal que está chegando. Eu não vou dizer todos os nomes, gente. Porque senão a gente corta aqui o papo, né? Mas é isso mesmo. A importância... Claro que a medicina alopática, os medicamentos, eles são muito importantes. São muito importantes. Só que eu continuo achando que a medicina alopática, ela deve ser essencialmente emergencial. Não curativa. Porque ela vai sempre tratar dos sintomas. Então, você acaba com aquele sintoma, mas não curou a causa. Exatamente. Quando você não cura a causa, aquilo, a tendência é voltar dessa ou de outra maneira, né? Em outra forma. É, porque se você deixa aquela feridinha ali, ela forma uma casca, mas você não limpou, mas você não curou aquela ferida, né? Não fez um curativo, não fez um... Não arrancou aquela casquinha que doeu, que sangrou, você limpou. Porque, geralmente, eu lembro até quando a gente se machucava, né? Eu disse lá na infância, quando a gente se machucava, dizia assim, tem que lavar com sabão, né? Não sei se você lembra. Tem que lavar com sabão. Eu não faço isso até hoje. Então, e é bem isso que a gente tem que fazer mesmo, com essas feridas emocionais. É lavar, é esfregar, é pra poder depois cicatrizar, mas cicatrizar de uma maneira de que quando, de repente, esbarrar em alguma coisa e arrancar a casquinha, não sangrar mais, não doer mais. É isso mesmo. É? Bela analogia. Gostei dessa analogia. É isso mesmo, é isso mesmo. E é o que a gente mais faz, né? As pessoas, elas vão botando as memórias, as memórias ficam no subconsciente. Eu gosto de outra analogia que é a do tapete. Eu vou, você colocar a sujeira debaixo do tapete. Então, você vai colocando, só que aquela sujeira vai formando um calom, um tapete, toda hora você tropeça, né? E a sujeira sai do tapete, sai debaixo do tapete. Exatamente. E não adianta esconder, né? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão aflorar no nosso corpo. Quando você disse aí, a questão da dor, né? Realmente, a dor, ela é boa porque ela avisa que tem algo errado, né? Então, assim, tem algo errado. Então, ela é boa nesse sentido, não que é bom sentir dor, né? Nesse sentido. Porque ela avisa, ó, tem algo errado, vamos cuidar, né? Porque, na verdade, é tudo que tá aqui dentro vai aflorar se a gente não cuidar, né? Vai transbordar. Eu, inclusive, tenho uma cliente, que ela é depressiva, e ela teve uma doença que chama-se fogo selvagem. Nossa Senhora. Você já ouviu falar nessa doença? Fogo selvagem, é isso. Eu tava aqui tentando lembrar. Já ouviu falar. E ela tava bem, sabe? Ela tava muito bem dessa... Isso, é horrível, gente. Ela tava muito bem, sabe? E a gente tava tratando, ela tava muito bem. Só que ela deu uma recaída e ela começou a dizer, a colocar, inclusive, postar as coisas de quando ela estava atacada da doença. Que fica tudo roxo, ficou horrível, fica tudo parecendo os hematomas. E aí, a gente acabou tratando, inclusive, já acabando o tratamento, e eu perguntei pra ela por que ela estava colocando. Ela falou assim que ela sentia que iria voltar. Mas é o auto-salvatador dela, porque pra ela, é cômodo ela ficar com aquilo lá interiormente, inconscientemente, né? E você acredita que ela voltou mesmo? Voltou toda a doença. Mas volta. Você sabe, parecida, que a minha mãe, ela tinha psoríase. Mas a psoríase dela era num estágio avançado. Tanto é que ela morreu em consequência da psoríase. Porque era assim, o corpo inteiro, ela ficava de uma carne viva, na cabeça. E a gente sabe que é pura emocional, né? Só emocional. Só. A vida da minha mãe, ela foi uma auto-sabotagem de começo ao fim. E uma baixa auto-estima também. E minha mãe era uma pessoa doce, era uma pessoa incrível, bonita pra caramba. Ela morreu com 62 anos e não parecia, ela parecia ter 50. E ela morreu em decorrência de uma... Aquela doença que dá no fígado que dá em... Cirrose. Hã? Cirrose. Cirrose. Cirrose medicamentosa. Ah, meu pai também faleceu disso. Cirrose medicamentosa. Por quê? Ela tomou cortisona durante 15 anos. A gente não sabia. Nossa, olha aí, ó. Tá vendo? Remédio químicos, né? Que acaba... Quando eu descobri, ela tava com 1% do fígado só. Nossa. Ela morreu em consequência, ela não podia se machucar, ela não podia nada, nada, nada. Ela tinha que viver numa bolha. Olha, que dó, né? Ela teve uma inflamação de vesícula. Aí teve que operar e não aguentou. Não, a gente sabia que ela não ia aguentar. Morreu super jovem. Uma mulher extraordinária, assim. Um doce de pessoa. Não havia quem não gostasse dela. Uma mãe bárbara, uma avó bárbara. E ela dizia... Nessa época, você conhecia as terapias ainda pra cuidar da mãe? Não, infelizmente não. Você se conhece? Isso é uma coisa que me move muito, sabe? Porque eu fico pensando muito quantas pessoas que a gente evita que cheguem ou numa morte, ou numa tortura de vida, né? Sim. Quanto sofrimento que a gente evita, né? É, e quantas pessoas também, Sandra, que não sabem que determinada doença física ela é causada por um emocional que tá preso, como a Fátima disse aqui, pegando aqui o que a Fátima disse, né? Tá tudo preso no nosso corpo. Tudo fica preso no corpo, é. É isso. E as pessoas não sabem que tá preso ali alguma coisa. Então as pessoas não querem mexer, sabe, né? Não querem procurar, cavucar mesmo o que que é que tá causando essa doença física, né? Então quanta gente não fica com a doença física a vida toda, porque realmente não vai lá no ponto, né? Deixa eu falar um oi aqui, ó. Tem umas amigas chegando aqui, ó. A minha amiga Pratos, minha amiga de crossfit aqui. Olha, minha amiga Luzia também. Que legal. A Dete, eu chamo ela de Dete. Minha prima de Barretos, a Ilma. Muito obrigada, Fátima. Sejam bem-vindas. Olha aqui também, tem uma cliente minha aqui, a Mariana. Muito obrigada, gratidão por estar nos prestigiando. A Bia. Muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. A Lisa. Olha. Eu te agradeço também vocês estarem prestigiando. Pra quem não me conhece, eu também sou terapeuta de EFT. Nós somos colegas. Sim. Somos colegas de EFT. E além da EFT, eu pratico também a TFT e a medicina bioenergética. E hoje eu trouxe a parecida aqui. Por quê? Porque nessas segundas-feiras, eu me dedico, gente, a destravar a vida das pessoas. A fazer a vida das pessoas fluir. Fluir pra ter mais autoestima, pra ter mais prosperidade financeira, pra ter mais inspiração nos relacionamentos e tudo mais. E então, segundas-feiras, eu tenho esse Caminhos de Pensar, que é onde eu trago vários colegas de outras terapias. Que vêm trazer pra gente ideias e a sabedoria de outras possibilidades de cura. E hoje eu convidei a parecida aqui pra falar dos florais, né? Agora ela vai explicar por que são os florais de Bá, do doutor Edward Bá, né? E outros florais, que você disse que tem vários tipos, né? Então, eu dou a palavra agora pra parecida pra ela explicar o que são os florais de Bá. Ok. Então, boa noite a todos. Assim como a Sandra falou, né? Nós nos conhecemos através da terapia EFT, que é uma das técnicas que eu aplico. E trabalho também com a terapia de florais. E tô engatinhando ainda na parte de óleos essenciais. Por que eu digo engatinhando? Porque eu não tenho tempo suficiente pra me dedicar. E aí eu só digo assim, ah, eu sou terapeuta de aromaterapia quando eu realmente tiver formada, tiver feito cursos. Porque os florais, por exemplo, eu fiz três cursos de florais pra me especializar, pra ficar. E a EFT também fiz alguns cursos também na área. Então, assim, falar de florais, gente, é a minha paixão. Foi uma das terapias da qual eu iniciei o meu tratamento emocional. Porque eu sempre pensava, como a Sandra disse ali no começo, a Aparecida fez ontem, fez aniversário pra esses dias. E eu sempre pensava, nossa, chegar aos 60 anos com um monte de dor, do jeito que eu sentia. Eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não avalei nada. Não vou ser ninguém. Então, eu pensava desse jeito, né? Eu já tava pensando errado também, né? Mas é porque eu tinha muita dor por causa da fibromialgia. E aí eu fui estudar as terapias energéticas, vibracional, que é o caso dos florais. Porque os florais, eles são, é uma terapia vibracional energética. E os florais são extraídos das mais lindas flores, gente. E eu até tenho os cards aqui das flores. Eu vou só mostrar uma, umazinha pra vocês. A prima tá falando que ela quer chegar aos 60 igual você. É mesmo. Olha, eu tenho. Nossa senhora, viu? Olha, olha, Pátia. Olha o corquinho dela, nossa, olha. Parabéns. Olha aqui, ó. Esses são os cards. Tá de ponta, tá como é que é? Pra vocês, tem que fazer assim pra ver? Peraí, tá de ponta cabeça? Não, né? Ó, vou mostrar a flor só. Olha a flor. Porque tá o contrário. É, mas olha a flor, gente. Essa é a flor Mimulus. Essa é a flor Mimulus. Então, eu não disse que são feitas das mais lindas flores? Olha essa aqui. Que linda. Nossa senhora, eu amo flores. Nossa senhora. Olha, uma mais linda do que a outra, ó. Ó. Tá bom. Só essa aqui, mas vocês... Mas são trinta e oito. Trinta e oito flores. Então, os florais são feitos das flores. Por isso chama-se florais. E de Bach, por quê? Quem descobriu foi o doutor Eduard Bach. Um inglês, né? E esse médico, né? Vou falar um pouquinho de... Na verdade, o doutor Eduard Bach, ele era patologista e bacteriologista. Só que ele estava cansado de ficar tratando o indivíduo como um todo. Todo mundo chegava lá, é tipo assim, é igual a gente vai no médico. Tá com a Dortal, Dorflex. Com a Dortal, Dorflex. E acaba sendo aquele mesmo remédio, ou de pirona, ou aquele que você falou que sua mãe tomou muito também. Cortisona. Cortisona, acaba passando assim. Então, ele estava cansado sempre passar o mesmo medicamento, né? Porque os florais de Bach, eles são remédios. E os outros tradicionais são medicamentos. Então, ele sempre amou a natureza. E ele também era um prévio. Ele preparava a vacina. Através das bactérias que ele descobria, ele preparava a vacina. E um dia ele se questionou, né? De como ficar tratando o tempo todo o mesmo medicamento para o mesmo paciente, né? Para o mesmo paciente, passando os mesmos remédios. E ele falou, olha, ele deveria cuidar do corpo e da mente. Não só do corpo. Porque o remédio só dava para o corpo, né? E um mesmo dia ele conhece o doutor, o pai da homeopatia. O Hahnemann. Samuel Hahnemann. E aí ele ficou apaixonado pela homeopatia. E aí o doutor Hahnemann, ele dizia assim. Trate o doente e não a doença. Então, a doente por inteiro, né? E aí, quando o doutor Eduard Bach... A história do doutor Eduard Bach é muito linda, gente. Tem tantos detalhes, mas eu vou resumir assim para vocês. Com 44 anos, ele surtou em relação à medicina tradicional. Ele simplesmente rompeu com a medicina. E não quis mais trabalhar nesse campo. E aí ele foi buscar a cura das emoções do ser humano. Inclusive, o conselho de medicina tentou caçar o diploma dele. Só que acabou que nunca foi caçado, não. Não aceitaram, né? Ele pediu exoneração. E assim foi. Ele foi para o campo. Partiu, então, para descobrir, estudar as flores. E é de onde é feito os florais. A partir de flores silvestres. Essas flores que nascem naturalmente. Que a borboleta vem lá, pousa numa flor, vai lá, leva o pólen lá para outra. E elas nascem. Não são aquelas flores que a gente planta. E ainda tem, até hoje, essa pesquisa lá na Inglaterra. Tem a casinha, inclusive, que era do doutor Eduardo Barr. E aí ele colhia essas flores. Onde estava essas flores, elas têm uma carga muito grande de energia. Uma energia natural das flores. Que essas flores, que essa energia que tem nas flores, são compatíveis com a nossa energia que a gente tem no nosso corpo. E são flores específicas. São flores, assim, que ele escolhia, dependendo mais ou menos das características dos pacientes que procuravam ele. Porque as pessoas procuravam ele. E ele fazia toda uma anamnese, uma pesquisa. Aí ele ia procurar qual era a flor que ele iria trabalhar com aquela pessoa. E assim o doutor Eduardo Barr foi descobrindo, através das plantas, a energia vibratória. Uma diferente da outra. Cada uma tinha mais que a outra. E ele foi dando os nomes. As doze primeiras plantas que ele descobriu, que ele transformou em essências. Que eu já vou também explicar para vocês como que ele fazia. Ele deu o nome de doze curadores. Que são as doze essências de flores que ele descobriu. Ele saía para o campo num horário específico. Tem tanta história do doutor Eduardo Barr que eu gostaria de contar um monte para vocês. Porque teve, assim, momentos que ele se machucou. E ele mesmo foi lá e buscou e descobriu uma essência para aquele acontecido, né? E aí tinha... Sempre teve o período da manhã. Então ele fazia a coleta dessas flores. E aí, imediatamente, quando é feito... Porque até hoje tem os sucessores dele lá. Imediatamente, quando é feito, ela já traz um monte de informação. Essas plantas, essas flores, elas trazem um monte de informações importantes. Através da energia contida em cada uma delas. E imediatamente, ele já ia fazer a preparação. Então, os florais... Alguns florais são fabricados através da energia solar. Por isso, até também, eu sou bem a adaptar à parte de água solarizada. E outros com fervura. Então, como que era feito? Ele coletava. Assim que ele coletava, ele pegava aquelas pétalas das flores. Depois, ele coletava uma água nascente. A água tem que ser pura da nascente. Colocava no sol. Aquela água recebia a energia solar. Aí ele colocava as flores, as pétalas de flores lá dentro. Através da energia solar, com a energia das flores, saía, então, a vibração daquelas flores ali, juntamente com essa mistura de energia. A água, sol e as plantas. E as flores que ali continha. Então, assim, era muito fantástico esse processo. E aí, quando era preciso... Tem algumas que é feita aquecido? Porque são flores, algumas flores que, no frio, não tinha sol. E aí, então, ele fazia o processo de fervura dessas flores para tirar a informação das flores. Então, por isso a gente fala. Não tem efeito colateral. Não tem contraindicação. Você pode tomar os florais tomando qualquer tipo de remédio, inclusive o estágio preto. Não tem nem o... Mulheres grávidas pode tomar. Bebê, eu já tratei bebê de cinco meses, de dois meses, de três meses. Animais. Então, não tem contraindicação. Por quê? Porque não tem o princípio ativo. Só tem a energia das plantas com a energia solar. Então, só tem a infração. É uma coisa química. Porque o nosso corpo, ele não reconhece químicos. Por isso é que tem efeitos colaterais, né? Sim. Agora, me fala uma coisa. Só uma partezinha aí, Aparecida. Qual a diferença entre você comprar os florais em farmácia e por que você aconselha eles serem ministrados por terapeutas? Pelo seguinte. Os florais da farmácia... É, os florais da farmácia estão lá, pronto. Inclusive, eu já tive cliente que começou a tratar comigo. E aí, é assim. Tem a minha consulta, né? Que tem o meu preço, que eu faço com a pessoa. Todo o estudo em cima de quais características que a pessoa está em desequilíbrio. Qual é a característica que ela está precisando entrar em harmonia, em equilíbrio, né? E aí, eu indico para a farmácia. A farmácia, ela vai pegar aquela solução mãe, que é isso que eu acabei de falar. Que isso que eu acabei de falar, que o doutor Eduardo Baile conservava aquela água. Porque precisava ser conservada aquela informação. E era feito o processo, então, de engarrafamento, macerava aquilo ali, né? Tem todo mais outro processo que ele fazia, né? Então, essa tintura mãe, que são os vidrinhos desse tamanzinho... Eu prometi para você que eu iria mostrar, mas eu não peguei o vidrinho. Que são os vidrinhos desse tamanzinho que vêm da Inglaterra. Todas as farmácias compram os florais de bar da Inglaterra. Existem os florais de São Germânio, os florais de Minas, os australianos, mas todos originaram a partir dos florais de bar. Foi o doutor Eduardo Ba quem primeiro fez todo esse levantamento aí, essa descoberta. Então, assim, a partir dessa tintura, a farmácia vai lá e faz a preparação. Então, eu indico quais são os florais que vai ser colocado naquele frasquinho conta-gota para a pessoa tomar. E a farmácia faz a manipulação. Então, muitas pessoas acham assim... Ah, já vou comprar o pronto, porque daí eu gasto uma vez só. Tudo bem? Mas o que é a diferença que você me perguntou? Lá naquele frasquinho da farmácia, tem lá seis essências. Mas, dentro dessas seis essências, pode ser que o que a pessoa está precisando equilibrar, harmonizar dentro dela, só sirva duas. Então, ela vai estar no prejuízo. Enquanto que se fizer uma anamnese comigo, eu vou buscar entender como está a mente da pessoa, como está os pensamentos, sobre o que ela pensa, como estão essas emoções, como é que ela sente e reage através dessas emoções. O que ela sente? É tudo. São várias perguntas. Oi? É sob medida. É para aquela pessoa. Exatamente. É igual você levar na costureira. E você vê tudo certinho. As medidas, realmente, você falou uma coisa ótima. É sobre medida. É sobre medida. Então, assim, eu passo essas e muitas outras perguntas para poder eu descobrir qual é o floral que é indicado para aquela pessoa. Porque vai ser mais efetivo, né? Isso. Vai ser muito mais eficaz do que aquele da farmácia. Embora também, mas os da farmácia, eles não têm contraindicação, né? Não tem contraindicação, pode tomar tranquilo, mas é mais demorado e o efeito não é certeiro. Aqui tem uma cliente minha, que inclusive é uma sobrinha minha, que ela já tomou floral há muito, né? Bastante tempo. Ela falou assim, gratidão ao floral que me ajudou demais. A história dela é parecida com a da Fátima, porque ela tinha medo da água e tudo. E hoje ela faz natação, ó, Sandrinha. Sandra também é o nome dela, viu? Ah, é a Sandra. A Antônia tá entrando aí, ó. E assim, os flores, eles vêm fazer essa varredura, né? De dentro pra fora. Eu sempre falo assim, que o doutor Eduardo Baile usava essa expressão. Que é como se fosse uma cebola. Que tem várias camadas e você vai tirando as camadas. Conforme você tira uma, emerge outra. Conforme você tira uma, vai aparecendo outra, né? Ela disse que é, usei um ano. Ela ficou um ano, quase um ano tomando floral. É isso? Muito bom. Isso. Deixa eu pedir assim, pessoal, manda um aviãozinho aí, ó. Convida mais pessoas pra participar aqui com a gente. Mas eu esqueço de pedir. É, manda um aviãozinho. Eu esqueço, esqueço. Gente, manda um aviãozinho. Aliás, eu também ia mandar um aviãozinho e acabei também não lembrando. Ô, Aparecida, conta uma coisa pra mim. Qual é, quais são as diferenças entre os florais e a aromaterapia? Os extratos, né? Os fluidos, né? Os fluidos, não. Os óleos essenciais. Os óleos essenciais. A diferença é, eu até já citei, os florais não tem princípio ativo. E os óleos essenciais tem o princípio ativo da planta. Então, por isso, muitos óleos essenciais não são indicados a tomar. É só passar na pele. Certo. Essa é a diferença. Então, os florais é uma terapia vibracional, emocional. Ela, ele não tem princípio ativo. Não tem. Outro dia eu passei pra uma cliente e ela tá assim, tão acostumada a tomar remédios psiquiátricos, que ela tomou o floral e ela falou pra mim que passou mal, que ficou, deu treineteiro, deu isso e aquilo. Eu falei, não é. Eu posso afirmar, mas com muita convicção que não é do floral. O floral é, tá tudo aqui, realmente. Pensamento, né? Que há, que... Tem um dos florais que pode provocar, assim, o quê, de repente? Mas é muito, mas muito difícil. Pode, de repente, dar um grande desarranjo, assim, sabe, no intestino, por causa que é um floral que trata traumas lá do ventre materno. Então, de repente, pode mexer profundamente, pode dar... Que quando você mexe num talma, realmente não dá uma ânsia, não dá um mal-estar. Muitas vezes dá catarse, né? Catarse, né? Igual a gente trabalha na EFT. Mas é muito difícil, muito difícil. Então, essa é a diferença dos óleos essenciais, que são maravilhosos também. Porque os óleos essenciais, ele é feito através de destilação, né? Eu, quando trabalhava em laboratório, a gente fazia esse tipo de destilação no laboratório lá de bioquímica, né? Aí, quem que entrou mais aí? Samanta. Imagina, a Antônia. Oi, Antônia, nossa colega aqui. Outra coisa que eu queria te perguntar. A Bezinha, Samanta. Eu sempre dou uma olhadinha na terapia que eu tô dos meus convidados, né? Porque eu não conheço muito, não. Não conheço quase nada de floral. Mas eu estava vendo que ele dividiu em categorias de comportamento as pessoas, né? Falou um pouco sobre isso. E eu achei super interessante. Então, você vai achar mais interessante ainda quando eu te falar o que que eu responde cada grupo. Então, assim, o doutor Eduardo Baer, ele dividiu as essências, né? Ah, ele fez lá 38 essências, né? Veja só que é um montante grande. A 39ª, na verdade, são 39, mas a gente fala 38 essências de tratamento. A 39ª é a essência de emergência. Chama-se Rescui. Eu tenho passado muito agora nesse período, pessoas que perderam os entes queridos. Enfim, a gente já estava até conversando, né? E você que perdeu sua cachorrinha, né? Então, fica abalado assim. Pode tomar o Rescui. O Rescui é o remédio de emergência. Pode tomar ele por três dias. Hoje que eu estou bem. Que bom que a gente tem essa técnica também. Hoje que eu estou bem, mas foi através da EFT mesmo. Que bom, que bom. Então, e... Eu não lembrei, eu não lembrei de te perguntar, eu devia ter lembrado. Porque foram dias... Sim, mas a EFT resolve também, gente. A EFT é imediato também. Então, o Rescui a gente pode tomar ele por três dias. Dependendo da gravidade do problema que está, pode tomar ele até de uma em uma hora. Diferente do tratamento, que a gente toma de quatro vezes ao dia. Tratamento é quatro com o outro, quatro vezes ao dia. Só isso. Ah, mas tem uma coisa interessante antes de eu falar dos grupos, que eu quero falar para vocês, para eu não esquecer, que os florais não funcionam. Sabe quando eles não funcionam? Quando a pessoa não toma. Se a pessoa não tomar, o floral não funciona. Então, aí... Agora, se a pessoa toma, por que que ela não funciona? Porque a gente precisa ter uma frequência com o floral. Ele não é vibracional? Ele não é energético? Eu preciso estar com essa frequência com ele. As quatro vezes... Quatro gotas, quatro vezes ao dia. Aí ele funciona. Mas precisa ter essa frequência. Então, coincidência, eu acho que remédio também, se você não toma, não funciona. As técnicas também, a EFT, se você não faz, não vai funcionar. Então, não adianta. Tem que fazer. Tem que fazer. Simples assim, né? Você quer estar aí? Então, vai atrás da cura. Vai fazer o que tu... Vai usar as ferramentas que a gente dispõe pra você, né? Exatamente. E assim, o doutor Eduardo Bach, conforme ele foi descobrindo essas essências, ele dividiu em sete grupos. Esses sete grupos, eu não sei se você leu alguma coisa, esses sete grupos estão relacionados aos nossos chakras. Cada grupo corresponde a uma emoção. Por isso, sete grupos, sete chakras. Então, o primeiro chakras está relacionado à base da nossa coluna, que é responsável pela nossa atitude de força, coragem, instinto de sobrevivência. Nesse grupo, nós chamamos o grupo do medo. Tem cinco essências nesse grupo. Das trinta e oito essências de tratamento, ele foi dividido em grupo. E nesse grupo do medo, tem cinco essências. Aí, tem a essência... Aí, é onde a gente vai descobrir alguma coisa em relação a medo. Tem o medo vago, que a pessoa não sabe por que eu tenho medo. Eu tenho medo, mas não sei do quê. Tem aquele medo, eu sei, eu tenho medo de barato, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de sair na rua. Tem aquele medo que te causa pânico. Aí, eu vou sair na rua, alguma coisa vai me pegar, um carro, eu vou... Enfim. Então, assim, e tem aquele medo, assim, medo de perder alguém, medo de que o outro sofra. Existem vários, né, tipo, cinco tipos de medo aí. Então, a gente faz toda uma anamnese para descobrir qual é a característica em desequilíbrio que a pessoa tem. E, às vezes, a pessoa não tem nenhuma, né? Como eu falei aí, né, de uma cliente que falou que tinha medo e ela sabia o medo dela. Água. Tem medo de água. Olha, é um mundo que a gente imagina. E aí, inclusive... Tem gente assim também, com fobia de água. Então. E, por incrível que pareça, eu mostrei bem o cardzinho, né, do Mímulos, que é o medo, que é o medo, que você sabe, é identificado. Qual que é? Aí, vamos para o segundo chakra. O segundo chakra, que é o segundo grupo, que são seis essências nesse grupo. Quais são o nome desse grupo? Ele deu o nome de indecisão e incerteza. Aquelas pessoas indecisas, que não sabem o que querem. Enfim. E é o que está no segundo chakra, que é responsável pela autoestima. Que é localizado, né, ali, nos dois dedos abaixo do umbigo, né, no nosso segundo chakra. O plexo solar, né? Isso. O plexo solar é o próximo. Esse fica um pouquinho... Aí, o terceiro... Esse que você falou é abaixo do umbigo, né? É, com os dois dedinhos abaixo do umbigo, que é onde ficou... E isso que eu estou falando, gente, é a energia. É a energia que corre no nosso corpo, né? Se vocês não quiserem gravar, é a energia que está centralizada em todas as partes. E os chakras são os centros energéticos, né? Os principais centros energéticos que a gente tem. A gente tem vários. E os chakras são os principais, né? Onde a energia... Exatamente. Você vê como que é ligado, né? E aí, o doutor Eduardo Batz colocou mais o terceiro grupo, né? O terceiro grupo que fica localizado no plexo solar. Que daí seria, né, um pouquinho em cima da parte do rio. Que seria mais ou menos na parte do estômago. Isso. Né? Que é o nosso segundo cérebro. É, o nosso segundo cérebro. E esse grupo são... Isso. E esse grupo, ele chamou de grupo das essências por falta de interesse e circunstâncias presentes, tá? Sete essências estão nesse grupo. Então, aquelas pessoas que não têm interesse, têm um desânimo, começam no estado depressivo, às vezes não sabem por que também, que estão no estado depressivo. Pessoas que não se valorizam, não têm autoestima, enfim. Tem uma infinidade. Isso aqui dava live pra mais diferente. São as pessoas perdidas, são as pessoas que eu tô... Que é o meu propósito, né, de ajudar, né? São as pessoas que estão travadas, indecisas, estão empacadas, estagnadas, né? Não sabem pra que lado que vai. Parece que vai, faz, faz, faz e parece que não sai do lugar, né? Exatamente, esses tipos de pessoas. E aí, nesse grupo, ele colocou sete essências. Aí o quarto chakra, que é o cardíaco, no centro do nosso peito, né? Que tá relacionado com a glândula timo, né? Que às vezes ela diminui e às vezes aumenta de tamanho, dependendo do nosso estado emocional. E esse grupo, não podia ter outro nome, a não ser Grupo Solidão. E é um grupo muito específico. Ele colocou três essências, porque é específico, né? Aí nós temos o quinto... E esse grupo da solidão, ele tá mais relacionado pra aquelas pessoas que têm muito a doar, mas tem dificuldade, sabe, de passar isso, de se doar, de oferecer. E aí elas ficam mais centralizadas nela. E aí é onde vem a solidão. Né? Aí nós temos o quinto chakra, que é o laríngeo. Que é o responsável pela nossa comunicação verbal. E tá localizado na garganta. É onde o doutor Eduardo Bá deu o nome do grupo Hiper Sensibilidade à Influência dos Outros. Né? Ele colocou ali quatro essências. As pessoas que não sabem dizer não. As pessoas que aceitam tudo. As pessoas que engolem sapo e... Desce aqui, fica travado. Pode falar, eu tive uma cliente assim, que ela tinha passado por uma traição do marido há cinco anos atrás. Só que ela não conseguia falar pro marido isso. Então ela criou uma bola aqui. E nós fomos tratando, tratando. A bola saiu e ela conseguiu conversar com o marido. Olha que bom, hein? Então. É demais. É uma questão... É um destrave, né? É liberar. É liberar. É liberar essa energia presa. Então, veja só. Realmente prende em algum lugar, né? Aí nós temos o sexto grupo. Que é o grupo do desespero. Esse grupo do desespero, o doutor Eduardo Bá colocou oito essências. Ele achou oito essências. É o que mais tem, gente. Que tá localizado no sexto chakra. Que é o frontal. Bem na fonte, né? Ligado com a intuição, né? Com o mundo invisível. Inclusive, esse... Isso. Glândula pineal. Ele tá ligado, assim, ao sentimento de culpa, de excesso de responsabilidade, de angústia. Inclusive, é um fato bem importante e é bem real, que às vezes a gente tá em desespero e a gente faz... Não sei se vocês fazem isso, mas... Exatamente, é. Ai, meu Deus! É. Não é assim? Não, não, meu Deus! É bem isso. É isso. E aí é o desespero, né? É marcado pelo desespero ali. Aí nós temos também o sétimo, que é o último grupo que ele formou, que é a preocupação excessiva com o outro, com o bem-estar do outro. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ai meu Deus do céu, já deu onze horas, fulano não chega, aconteceu alguma coisa. Ai, daqui a pouco alguém vai ligar. Vai dizer que aconteceu aqui, que ele se acidentou. Não é possível, ele sempre me avisa, e sabe esse tipo de coisa, assim, e se preocupasse, até mesmo assim, aquela preocupação excessiva demais. Nossa, você não vai levar blusa? Você passou frio? Olha, ele fica sofrendo. A pessoa, às vezes, não levou a blusa, tem mãe que faz isso, né? O filho não levou a blusa e a mãe fica lá, nossa, não levou a blusa. E aí ela começa a sofrer. Foi só uma mãe que não faz isso. Até então, se preocupar, e não levou, beleza, acabou, mas existe aquela que sofre, fica sofrendo, né? E esse grupo é o... Eu tô no sexto, é isso? Não, você já tá no sétimo, você já tá no último. Ah, no sétimo, isso. É o chakra coronário, do coração, né? Não, aliás, é o chakra coronário, localizado no centro da cabeça. Isso, no centro da cabeça. Que é o nosso poder de ligação com o ser maior, com Deus, com o universo, enfim, com o que... E aquela preocupação excessiva com o bem-estar alheio, né? E aí entramos em desequilíbrio, porque esse chakra, quando a gente perde a nossa conexão com nossa alma, né? Nós nos tornamos tiranos, manipuladores. A gente acaba manipulando a energia do outro. E a gente precisa desse equilíbrio, dessa essência, né? Porque o doutor Eduardo Baile colocou cinco essências nesse grupo. E são pessoas que, ela realmente, ela quer controlar o outro de qualquer maneira. O outro tem que andar, como diz aquele ditado assim, andar com o meu chinelo. Olha o chinelo e você vai andar do jeito que eu ando. Então, assim, aquele controle. Isso. Isso. Aquele controle excessivo e a pessoa adoece, ela desequilibra. Então, todos esses sete chakras que eu falei, se eles não tiverem equilibrado, esses grupos que o doutor Eduardo Baile colocou, essências específicas para cada grupo, se eles não tiverem equilibrado, a pessoa, ela realmente, ela fica tendo altos e baixos. Por quê? Porque não tá, não tá enérgica, é enérgica. Não tá em equilíbrio, não ajuda. Isso, eu queria falar muito, é enérgica, é equilibrado, né? É equilibrado, não tem, não tem, é, 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 é física isso, né? É, porque existe bloqueio, sabe, em alguma região, tá bloqueado ali, tá preso, né? Com certeza, com certeza. Nossa, que coisa interessante, né? É, e como você, e qual o tempo que isso leva, depende de pessoa para pessoa, como que se dá essa cura? Quais são os relatos que as pessoas trazem para você? Olha, Sandra, depende muito de pessoa para pessoa. Depende muito quanto eu estou aberto para receber, entendeu? E você sabe que isso funciona na EFT, na que você também trabalha com, como que é, você trabalha bioenergética, né? Bioenergética, é com o bem. Isso é trabalho. Isso, e funciona em quase todas as terapias, a gente tem que estar aberto. Tem pessoas, por exemplo, que já na primeira semana que toma, ela já sente, assim, um alívio, uma sensação de bem-estar. Por quê? Na verdade, né, o que que, o doutor Eduardo Barros, ele colocou assim, que o que, as origens das doenças, eu vou falar até igual que ele colocou, a origem das doenças é proveniente de sete desequilíbrios. Quais são os desequilíbrios? Orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, ignorância, instabilidade mental, cobiça e gula. Olha, pra esse desequilíbrio, né, existe onde eu posso equilibrar. Que aí, o que que os florais vão trazer é essa energia, essa vibração de paz, de esperança, de alegria, de fé, de certeza, de sabedoria, de amor, né? Então, eles vão trazer isso. Então, é um equilíbrio daquilo que tá doente, daquilo que desequilibra, praquilo que equilibra. E você perguntou, é, quanto, né, da questão das pessoas. Inclusive, a gente tem um estudo, né, que eu até, foi no meu segundo curso que eu fiz, que a gente tem ali a recomendação já desde a primeira semana. O que que faz na primeira semana? As fases do floral. Na primeira semana, a gente sente um relaxamento, um bem-estar natural, mas, como você perguntou, depende de cada um. Depende de cada um. Depende dessa frequência de tomar o floral e depende da abertura que eu estou, né? O quanto eu estou me doando, o quanto eu estou me entregando pra essa vibração tomar conta de mim, tá? Então, assim, depende muito. Tem pessoas, assim, que é, olha, pra bebê, pra criança e bebê, é espetacular. É muito rápido. Muito rápido. Por quê? Porque não tem desbloqueio. Exatamente. Eles estão só recebendo. É isso, não tem tantos bloqueios. Animais também, pra animais também deve ser muito bom. Também, eu dou pra minha cachorrinha. Eu dei uma paradinha, eu preciso voltar pra ela. Então, assim, as essências dos florais, elas reagem conforme cada indivíduo. Então, não tem como. Ah, mas fulano tomou, até, né, já teve cliente que foi consultar com outro e dizia assim, Ah, mas eu não melhorei desse jeito, aí eu não fiquei bem. Mas, olha, tem aqui a Sandra que falou que tomou um ano e tomou todos os dias, durante um ano. E eu tomo. E não é uma coisa que vicia, tá, gente? Não precisa ficar com medo, não, que o floral não vicia. Você pode tomar lá um ano, depois você, ah, eu tomei desequilibrado em algumas características, né? Porque a gente também tem a personalidade nossa também. Nós temos uma personalidade que, de repente, vive em desequilíbrio. Então, a gente tem que ficar cuidando dela, né? Olha aí, meu primo acabou de entrar. Oi, Valoí. Obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda, Valoí. Meu, seja bem-vinda. Todos. Porque a gente não consegue ir passando aqui pra ver todos. A gente vê alguns, né? Mas gratidão enorme. Porque é difícil a gente ler de longe, né? Mas é muito interessante, né? E você utiliza isso junto com a EFT, né? Isso. Grande parte dos meus... Ainda mais, eu sei. Isso. Grande parte dos meus clientes de florais acaba aqui também aderindo à técnica da EFT, que é uma técnica imediata, né? Que a gente vai fazer o quê? Também tocar em alguns pontos energéticos, né? Que também ambas, tanto uma quanto a outra, vem dar esse equilíbrio, essa harmonização, né? É, porque há um bloqueio dessas vias energéticas, né? Porque toda vez que você tem sofrimento emocional e físico, né? Porque o emocional sempre vai desabar no físico. Ou você pode ter também um acidente, alguma coisa, e você ter um machucado, alguma coisa assim. Existe um bloqueio energético ali. A nossa energia nata, né? A nossa energia que a gente nasce com ela, ela vai... É como... Eu preciso explicar isso pros meus clientes. É como se fosse um rio. Você joga um toco, cai um toco, uma árvore, né? Então, a água, ela é obrigada a desviar. E às vezes ela fica repesada, né? Depende do tamanho do obstáculo, né? Então, o que a gente faz com as terapias e com os florais? A gente remove esses obstáculos, pra que a energia siga o caminho dela natural, né? Que é o que alimenta a gente com toda essa parte energética, né? E isso é... Sim, é o desbloqueio, né, Sandra? Isso é a vida. É o ânimo, é a alma. E é os desbloqueios que a gente carrega dentro da gente, né? Oi? É os desbloqueios que a gente carrega, né? E que a gente, com esse trabalho, seja com os florais, seja com o FT, com a bioenergética, a gente vai fazer... Vai soltando, vai soltando. Vai soltando. Tanto é que existem fotos, as fotos quilinianas, que elas já fotografam essa energia, né? Muitos chamam de aura, outros... É campo magnético, né? Porque a gente tem... É fotografado isso. E, geralmente, quando é fotografado numa área, por exemplo, eu tenho um machucado aqui no meu braço. Você vê uma foto quiliniana, ela dá uma interrupção. Olha que interessante! Ela é desviada naquele lugar onde está machucado. Então, é provado isso, não é? Não é... É provado já cientificamente. Isso é através do negócio, através de equipamentos de altíssima sensibilidade, né? Você sabe que eu fazia um curso de filosofia? E nesse curso de filosofia tinha uma aula que eles mostravam um aparelho, que agora eu não vou lembrar o nome, que ele vibrava conforme a energia, a aura da pessoa, né? Aí, até com a minha filha, na época, estava grávida. E ela foi fazer essa demonstração. Eles chamaram ela para mostrar. Quando a pessoa está grávida ou de criança, o campo eletromagnético é imenso. Ele atravessava a sala. Geralmente, no metro, alguma coisa assim, você dá para mostrar. Que interessante. E eles mostravam isso. E o aparelho, ele apitava, apitava, apitava do lado para fora da sala. Quando ele tocou na barriga dela. Que interessante, né? Ou criança, criança para mostrar. Então, para você ver a força mesmo, né? A potência desse nosso campo eletromagnético, né? Dessa nossa energia. É espetacular. Porque se você está doente, ela fica pequenininha. Esse campo, ele fica pequenininho e muda de cor. Muda de cor. É como se ficasse escuro mesmo. E é bem isso mesmo que fica, né? Uma nuvem escura. Tem gente que pode ver, né? Tem gente que fica... E isso é... E dá para ver mesmo. Isso é treino. Se você treina enxergar o campo eletromagnético, a aura, como você chama. Dá para... A pessoa consegue ver. Consegue ver. Inclusive, você veja, né? Nas fotos, nas pinturas. Todas as pinturas de santo ou de Cristo, de santo, eles têm aquela auréola. Sim. A auréola. Isso. Estão simbolizando essa energia, né? Essa energia, é verdade. Porque os santos, eles têm uma coisa assim maior que isso. As pessoas mais evoluídas, né? Energeticamente evoluídas. Então, o que a gente faz? Qual é o nosso propósito? É aumentar a aura das pessoas. Exatamente. Aumentar essa... Para que as pessoas tomem consciência, né? De que tudo começa e termina aqui dentro de nós. Tudo está aqui. Está tudo aqui. Como diz o professor da bioenergética, Fernando Reis, a saída é para dentro. Não entendi aí o que você falou. A saída é para dentro. É para dentro. Exatamente. É o que ele sempre fala. É o meu professor, Fernando Reis. Ele fala, a saída é para dentro. E olha que mais... Exato. É mesmo. A saída é para dentro. É aqui dentro que a gente tem que procurar. É aqui dentro que a gente tem que transformar. É dentro, é dentro. E aí que está isso que eu costumo falar. Gente, não dê poder para nada fora de você. Nada, nada, nada. Nada. É por isso que as religiões, por exemplo, põem Deus fora de você. Está errado. É aqui dentro. Você, quando você ama uma pessoa, você dá poder para essa pessoa. Isso não é amor. Isso não é amor. O amor, ele não é dependente. O amor é complementar. Ele se alimenta do outro, né? Um se alimenta do outro. Um complementa o outro, né? Então, não tem o melhor, o maior do que o outro, né? O amor é um fator de crescimento. Não de... Ah, minha metade. Que metade? Você já é o inteiro. Você não é a metade de ninguém. Então, esses conceitos assim é que precisam ser derrubados. Porque isso leva a um pensamento já castrador, né? Sim. Sempre o poder está dentro da gente. É aquilo que a gente tem que buscar. E é isso que o floral faz, né? Também. A gente não tem noção, né? Do tão grande que é o nosso poder, né? Que nós temos dentro de nós. Ó, a Sandra está falando que todas as respostas estão em nosso interior. Precisamos equilibrar nossa energia para poder perceber o que nosso corpo nos fala. É exatamente isso, Sandra, minha charata. A Sandra, ela depois de buscar o equilíbrio dela, ela até fez, está fazendo um curso. Logo ela vai ser uma consteladora. Olha, daí eu vou te trazer aqui, Sandra. Pois é, está vendo, Sandra? Eu tenho um grande amigo que é terapeuta, meu colega terapeuta aqui no Guarujá, que é o Rodrigo Quinjo. Eu já tentei duas vezes, porque eu adoro a conversa dele. Ele é um constelador, assim, é um facilitador de constelação sistêmica e pensamento sistêmico espetacular. Só que as duas vezes a internet dele não nos deixou fazer as lives. Ai, que pena, né? Mas eu ainda vou... Hoje mesmo eu falei com ele, ele está tentando resolver lá, precisa mudar isso aqui lá. Não sei se é o lugar que ele está, eu não sei se... Olha a Luciana aí. Oi, Luciana, boa noite. A Ana aqui também, a Aninha, seja bem-vinda. Aninha, oi, a Aninha. A Aninha, a Ana Lúcia, cadê? É a Ana Lúcia. Sandra, nós já estamos com mais de uma hora aqui. Nossa, quando passou, eu nem vi, meu Deus. Não, Nina, passou muito rápido. Luciana, se chegou tarde, você vai ter que ver a gravação. Gente, vai ficar gravado. Eu vou pedir para a Aparecida deixar aqui os contatos dela também, para quem quiser procurá-la. Quem não conhecia a Aparecida. E deixa seus contatos e pode despedir, pode falar o que você quiser, Aparecida. Essa live vai ficar gravada no Instagram da Sandra, né? E eu vou tentar baixar para o meu também. O da Sandra, o seu é arroba Sandra Pirajá, né? Para de repente alguém que vai ouvir já passar para outro. E o meu é arroba terapeuta, underline floral EFT. Então, esse é o meu Instagram. Eu vou pedir também para o teu WhatsApp. E assim, se alguém quiser, né? Pode pedir para a Aparecida ou pedir para mim também, se alguém não quiser entrar no Instagram. Mas vai ficar lá no Instagram, viu, gente? Quem está chegando agora, infelizmente, a gente está encerrando. Mas eu sugiro fortemente que vocês assistam a live lá no meu Instagram, tá bom? Gente, foi um prazer enorme receber aqui essa minha querida colega, minha... E ainda vamos te conhecer, né, Sandra? Ainda vou aí no Guelho já te conhecer. Então, mas vocês vêm em setembro? Está marcado. Está marcado em setembro para a gente ir. É o encontro dos terapeutas. Meu grande amigo Elias está reservadíssimo já. Olha, que legal, hein? Está chegando, já já chega. Já, já chega. O nosso grupo vai se conhecer pessoalmente. Porque a gente se conhece há muito tempo só online. Só online. Só online vai se conhecer o grupo, né? Eu vou pegar uma caminha, viu? Para não se espantarem. Então, eu tenho 1,54m. Eu sou baixinha, não sou alta. E tem gente que, por causa da minha voz, é forte, acha que eu sou alta. Não sou, não. Eu também tenho 1,56m. Eu tenho 1,56m. Ah, então você também é baixinha. Às vezes eu vou ser mais alta. Estou, estou baixinha também. Mas, assim, foi uma honra muito grande estar aqui falando com você, Sandra. A gente batendo esse papo aí, passando algumas informações sobre os florais. Muito obrigada. Gratidão enorme. Beijo no seu coração. E beijo a todos vocês que participaram. Gratidão enorme a cada um que veio aqui nos prestigiar e participar junto conosco. Eu também agradeço a presença de todos. E a honra é toda minha. Foi uma conversa deliciosa. A gente nem queria acabar, né? Pois é, passa rápido. O sono, o tráinico, o chões também chegou agora. Eu sugiro fortemente que você assista lá no Instagram, que vai ficar gravado. Tá bom? Gente, nos caminhos de pensar, toda segunda-feira eu trago uma nova possibilidade de você destravar a sua vida. De você fazer fluir a sua vida, tá? Você precisa fazer fluir a sua vida pra você alcançar seus objetivos e tudo que você quer, seus sonhos, né? Você só alcança seus sonhos se você estiver bem, com a vida fluindo, com a cabeça cheia de criatividade, cheia de inspiração, né? Então, e a gente tem técnicas pra isso, né, Aparecida? A gente tem técnicas pra isso. Vocês peçam ajuda, não fiquem travados, gente. Não deixem a vida de vocês bloquear em nenhuma área. Nenhuma. Nem profissional, nem em relacionamento, na saúde. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Carlinha, Carla, querida, você chegou agora. Que perda, tô decidindo. Assiste lá, eu tô falando pra quem estiver chegando agora. A Carla Manzur é uma nutricionista, é a minha nutricionista. Embora eu não se... Que show, hein? Mas ela é bárbara, ela é bárbara. E, aliás, Carla, eu quero te fazer um convite aqui agora, pra, numa dessas segundas-feiras, você participar numa live comigo. Pra você também, das sugestões de alimentação, pras pessoas terem mais ânimo, mais energia, né? Isso vai ser muito bom. Tá aqui o convite feito pra Carla. E eu revejo vocês, gente. Toda segunda-feira, então, aqui. Caminhos de Pessoa. Tchau, tchau. Tá? Beijo grande pra todos. Beijo. 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 Beijo.